Hahaha, peguei vocês. Hoje é dia 10, estamos em... Paris. Em Paris, a caminho do Notre-Dame. Hoje é um dia de muitas caminhadas. O roteiro de hoje, Notre-Dame, é... Panteão. Jardim de Luxemburgo e a última... Não sei. Champs. Denizier. Sem o P. Isso, onde nós buscaremos nossos ingressos para o Louvre. É, isso aí. É, Vitor, mostra a primeira atração que nos salta os olhos aí. Eu não sei o que é isso, mas é bonito. É a Igreja ao Artista Desconhecido. Que parecia isso, quando não tem um nome para colocar nas igrejas, eles colocam esses nomes toscos. Então tá, pessoal, hoje está nublado, quase chovendo, por isso que nós estamos com essas capas toscas aqui. Vitor está com uma azul que ele não mostra. É, show. E a gente vai continuar a caminhada. E ele está de restart hoje. Restart com mapas do... Do Google. Mapas do Google. É isso aí. Me salvou. Tchau.